Gente, começando mais uma missão de Watch Dogs. O que é que é uma cansada aí? Vamos pegar aqui um carro emprestado. Ei, eu vou chamar os policiais, você ouve? Eu vou chamar os policiais. Eu vou chamar os policiais. Eu vou chamar os policiais, eu vou chamar os policiais antes de encontrar. Vou chamar os policiais. O que é que é que eu vou chamar os policiais depois? Me Brasilia. E aí, você está. Você é meu agora. Você tem ele. É um fixador abaixo. Agora, quantos mais estão lá?